A paisagem magnífica e a estrada preciosa caracterizam a Serra da Leba. Mas poucos sabem que possui mais que isso, um tesouro turístico que tem um mercado internacional grande. São as aves especiais da zona que se encontram em poucos lugares do mundo. Por isso, Mintur, em parceria com a empresa PLV, estão a executar um projeto para dar valor a este potencial, formando guias locais para a observação de aves. Na comunidade de Mangueiras, teve início no dia 20 de fevereiro um curso para formar os participantes em identificação de aves e técnicas de guiado. Em 20 de março, 11 guias foram graduados e receberam certificados e equipamento. Queres conhecer as aves especiais da Serra da Leba? Os guias te esperam!